Música Tire suas mãos de mim Eu não pertenço a você Vai me dominando assim Que você vai me entender Eu posso estar fazendo Mas eu sei isso bem aonde estou Você pode até duvidar Mas isso não é aonde estou Será que só imaginação Será que nada vai acontecer Será que é tudo isso em vão Será que é tudo isso em vão Será que é tudo isso em vão Agora é tudo isso em vão Ficaramos acordados, imaginando a nossa solução Pra que esse é nosso esforço, pra destruir nosso coração Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em nós? Será que vamos fazer de vencer? Oh, 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 oh Ficar pra que esse é sem querer Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que responder? Pelo seu salto Eu e você Obrigado, obrigado